É também conhecida como angiomatose de Stordweber ou angiomatose encéfalo trigeminal Aí você pode pensar assim, Mônica, qual o nome que eu tenho que saber? Todos, os três nomes caem Então angiomatose encéfalo trigeminal, angiomatose de Stordweber ou síndrome de Stordweber Ela já é uma síndrome interessante porque ela não é hereditária Já começa interessante nessa questão, a gente não sabe qual é a causa dela, sabe que ela não é hereditária Ela é uma síndrome rara, bastante rara, onde o paciente vai ter lesões de hemangioma múltiplas Então esse paciente tem lesões vasculares na face e lesões vasculares no cérebro Esse paciente na face tem o que a gente chama de mancha vindo porto Que é também denominada, essa mancha, nevoflâmio, são sinônimos O que é isso? É uma mancha, é um hemangioma, na maioria das vezes só na forma de mancha, só macular Eventualmente com aumento de volume Que acompanha geralmente um ou mais ramos do nervo trigêmeo Tendo distribuição unilateral, ou seja, interrupção na linha média Isso é questão de concurso Falou sobre essa distribuição unilateral de lesões A gente tem que pensar em síndrome de Stordweber E tem que pensar também em infecção viral, lá em herpes zoster Essa palavra unilateralidade fala muito a favor dessas duas condições Somente 10% dos pacientes que tem a mancha vindo porto tem a síndrome de Stordweber Então a gente vê com frequência pessoas com a mancha vindo porto, mas elas não são portadoras da síndrome Porque na síndrome, além da mancha vindo porto, como a gente pode ver aqui nesse caso clínico Dessa paciente que a gente atendeu Aqui ela tem uma mancha vindo do porto, que não é só uma mancha, né? Tem uma tumefação, um aumento de volume Mas o que eu queria mostrar aqui, que é muito interessante, que chama muita atenção É a distribuição unilateral, a interrupção da lesão na linha média E aqui o aspecto intraoral clássico, parece que a gente pegou uma régua aqui, ó E traçou uma linha, fez uma reta aqui Essa distribuição unilateral da lesão por hemangioma Então, além da mancha vindo porto, o que o paciente com síndrome de Stordweber tem? Ele tem angiomas leptomeníngios Então, tumores benignos vasculares nas meníngios cerebrais finas, nas leptomeníngios Quem são as meníngios cerebrais finas? A pia mater e a aracnoide Então, paciente com síndrome de Stordweber pode ter esses tumores vasculares nas meníngios cerebrais Que podem levar tanto a convulsão Alguns pacientes têm convulsão, por isso que muitos fazem uso de anticonvulsivantes E limitação intelectual Quando a gente faz uma radiografia de crânio desse paciente A gente pode identificar calcificações que lembram linhas de trem ou linhas de bonde elétrico Então, são linhas, são calcificações giriformes que lembram linhas de trem ou linhas de bonde elétrico Já vi que isso serve para questão de concurso, né? O paciente pode ter envolvimento ocular na síndrome de Stordweber Na forma de glaucoma, malformações vasculares E as lesões bucais? O paciente pode ter envolvimento vascular Então, ele pode ter lesões por hemangiomas E hiperplasia gengival A hiperplasia gengival, ela é discutida Se ela seria uma característica inerente à síndrome de Stordweber Ou se ela seria uma consequência do uso de anticonvulsivantes Ou seja, uma hiperplasia gengival medicamentosa Só que alguns pacientes não fazem uso de anticonvulsivantes E apresentam hiperplasia gengival Então, é mais provável que seja uma característica da síndrome Que é acentuada quando o paciente faz o uso do medicamento E, eventualmente, esse paciente também pode ter destruição do osso alveolar Então, síndrome de Stordweber O que precisa saber para concurso? Saber os outros nomes dela As calcificações e as manifestações clínicas Também é importante saber que ela não é hereditária Porque a grande maioria das síndromes é hereditária Então, essa é uma característica que faz com que ela seja Diferente das outras síndromes Aqui um outro caso que a gente também teve a oportunidade de ver Na nossa clínica, na clínica da Faculdade de Odontologia da UERJ De uma paciente portadora da síndrome de Stordweber Angiomatose encéfalo trigeminal E aí vocês podem observar Ela tem o acometimento do lado direito da face Essa paciente tem também não só a mancha Mas ela tem um aumento, um edema, uma tumefação aqui Na região da mancha vindo porto Que causa uma simetria facial E esse era o aspecto intraoral Então a gente vê uma lesão vermelha Um vermelho bem característico de lesão vascular Com distribuição unilateral Interrupção na linha média E aqui um quadro grave de hiperplasia gengival